O sobe e desce dos números para o mercado de importados. As marcas lutam para evitar quedas nas vendas dos carros. Vejam os dados. As 11 marcas filiadas da Beifa, Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, estão lutando para recuperar as vendas, mas não está fácil. No último mês do ano, a entidade registrou uma alta de 4,6% em relação a novembro de 2021. Mas, se comparado ao mês de dezembro de 2020, houve uma queda de 11,9%. No final do ano passado, foram licenciadas 6.050 unidades, das quais 2.155 importadas e 3.895 veículos de produção nacional. Já em novembro, foram comercializadas 5.782 unidades. Já em dezembro de 2020, foram 6.864 veículos. Na importação, as 2.155 unidades vendidas significaram aumento de 15% ante as 1.874 unidades de novembro de 2021, mais redução de 11,1% ante dezembro de 2020. Enquanto na produção nacional, com 3.895 unidades, a queda de vendas foi de 0,3% ante as 3.908 unidades do mês anterior, e também queda de 12,3% em relação a dezembro de 2020. Com essas totalizações, os dados do acumulado de janeiro a dezembro, as unidades importadas significaram queda de 7,4%. No período, foram registradas 25.421 unidades, contra 27.439 emplacamentos de importados em 2020. Já a produção nacional das associadas à ABEFA acumula no mesmo período 47.755 unidades licenciadas, contra 31.046 unidades de 2020, alta de 50,9%. Somadas as unidades importadas e as nacionais, com total de 73.176 veículos ao longo de 2021, as associadas à ABEFA registraram um percentual positivo de 23,5%. Em 2020, o total de licenciamentos foi de 59.085 unidades. Em dezembro último, com 6.050 unidades licenciadas, importados mais produção nacional, a participação das associadas à ABEFA foi de 3,1% do mercado total de autos e comerciais leves, 193.555 unidades. Se consideradas somente as 2.155 unidades importadas, as associadas à entidade responderam por apenas 1,11% do mercado interno brasileiro, enquanto as unidades nacionais, com 3.895 veículos, significaram market share de 2%. No acumulado do ano, com 73.176 unidades, as associadas à ABEFA representaram 3,7% do mercado interno brasileiro, de 1.974.678 veículos emplacados.